Eu não sei se você vai lembrar do meu nome Eu pedi pro garçom entregar meu telefone E pra minha surpresa você entregou o seu E por isso eu tô te ligando, alô, sou eu Sou o cara que você olhou a noite inteira Despertou em você paixão verdadeira Deu olhar meu sorriso e o amor se fez Foi então que eu perdi a timidez Fui eu que me aproximei Fui eu que me declarei Fui eu que me encantei Fui eu que me apaixonei Escute o que eu vou te falar Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de sentimento No meu apartamento Escute o que eu vou te falar Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de sentimento No meu apartamento Eu não sei se você vai lembrar do meu nome Eu pedi pro garçom entregar meu telefone E pra minha surpresa você entregou o seu E por isso eu tô te ligando, alô, sou eu Sou o cara que você olhou a noite inteira Despertou em você paixão verdadeira Deu olhar meu sorriso e o amor se fez Foi então que eu perdi a timidez Fui eu que me aproximei Fui eu que me declarei Fui eu que me encantei Fui eu que me apaixonei Fui eu que me apaixonei Fui eu que me apaixonei Escute o que eu vou te falar Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de sentimento No meu apartamento Escute o que eu vou te falar Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de sentimento No meu apartamento Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de sentimento No meu apartamento 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 No meu apartamento